Aqui o negócio de todos do Brasil Caipira Nossos amigos lá de Rio de Janeiro Zé Geraldo e Tchãozinho O que vocês podiam passar para nós Zé Geraldo aí? Eu quero dar aqui um bagode Escola do Mundo Uma gravação aí do João Mulato Douradinho João Mulato Douradinho O macaco é bicho esperto Tem galho seco não pula Que joga furto na fora A cabeça não regula Homem que anda direito Desaforo não engula O pião que já virou patrão Já deu descanso pra mula Cavalo e carro de boi Foi transporte no sertão do Comendo de caboclo É calo seco na mão Nem tudo que brilha é ouro Nem todo o começo é flor Pois que a ossa morreu Todo mundo é caçador Por isso que corre o pau Está correndo machado Ladrão que rouba ladrão Tem perdão do delegado A lança que vem no céu É só pra pesar pecado Na balança do Senhor Tem que ser o mais pesado Tem casa tem que ter casa Quem faz um sesgo Quem faz um sesgo Vai ser enredo Cama quem não tem nada Quer tudo quem nada tem Pra não sofrer duas vezes Esqueça o triste passado Se a morte for descanso Prefiro me ver cansado É na escola do mundo Que se aprende a viver Como ensina a roubar Que a doença não é gemer O doutor só ganha vida Enquanto existir doença O corpo é quem padece Quando a cabeça não pensa Opa Opa Bem, bem, bem Obrigado